Estou no início de fevereiro a festa de conversar Você é da linda, você é cara Você é as pessoas no palco Muito tempo já tem uma mão no meu país Para agora não tem mais Pois é essa ação de mais Só no fim daquele que tem mais E você agora pode se escravar Aqui é a linda, só no fim da noite Estrema E acondendo a vida Chega o swing Chega o andar de bar Aqui tem a dinheira Que você pode se soltar Chega o swing Aqui é o andar de bar Aqui tem a dinheira Que você pode se soltar Chega o swing Se vai dar de bar Aqui tem a dinheira Que você pode se soltar Chega o swing Se vai dar de bar Aqui tem a dinheira Que você pode se soltar Chega o andar de bar